Foram anos de busca de um diagnóstico. A minha preocupação com o Nicolas é que ele tivesse alguma doença degenerativa, então o meu medo era perder o meu filho. Levei em vários médicos, incontáveis, médicos, psicólogos, tudo que vocês imaginarem. Falaram que meu filho tinha um retardamento muito profundo, que ele jamais diria eu te amo e que ele não conseguiria ir para a escola de jeito nenhum. Falaram para mim que o meu filho não era capaz de ter sentimento, que ele nunca iria sentir nada por mim e que ele não era capaz de saber o que estava acontecendo em volta dele. Falaram para mim que a culpa era minha porque eu estava super protegendo o meu filho e ele estava reagindo a como eu estava criando, que aquilo ali era um reflexo da minha criação. Falaram que lá no inconsciente eu não queria essa criança, então agora eu estava afastando ele de mim. Eu escutei tanta coisa que me machucou tanto e eu tinha certeza, certeza absoluta que a culpa não era minha. Eu tinha certeza que eu não era mãe geladeira, eu tinha certeza que eu não tinha negado o meu filho. Eu tinha certeza daquela criança que eu queria ter. E o meu marido também. Eu estou com o meu marido até hoje, nós estamos muito bem, obrigado, estamos muito felizes há mais de 20 anos. E o Nicolas sempre foi uma criança desejada. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça aborto, não tinha porquê. Era um filho que eu queria e o meu marido também queria. Quando o teste saiu, a cara do meu marido foi a coisa mais linda. Ele olhou e falou, eu vou ser pai. E eu fiquei em choque, porque eu queria muito ser mãe. E meu marido ficou todo feliz, ele começou a me abraçar. Não teve negação nenhuma ali, nem consciente, nem inconsciente, nem nada. E toda essa trajetória, o diagnóstico do Nicolas só foi vir mesmo nas nossas mãos com 5 anos e meio. E quando veio o diagnóstico de autismo, para mim foi um alívio, porque autismo não mata. E aí E aí E aí E aí